Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a parte 14 da história de Edgar e Marcela, espero muito que vocês gostem, se gostaram já sabe né, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos, é só isso que eu peço a vocês e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Sabe, quer ficar comigo? Dá um soco. Mano, mas eu não tô com você. Tá, tudo bem, rolou um clima chato hoje no restaurante, mas poxa, vamos esquecer, com você que eu tô, mano. O que que tá acontecendo? Parece que o Jacques Leclerc tá processando a editora e o doutor Gustavo foi pessoalmente tirar satisfações com o Renato. O cara não dá uma grande vídeo, é brincadeira, viu? Você arruinou com tudo o que eu construí? Não! Eu só me arrependo de não ter feito isso há mais tempo, sabia? Olha aqui, as portas da minha casa, continuam abertas pra você. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. A Marcela, quando eu dei o soco no relato, correu pra acudir e me pediu que fosse embora. A Marcela tá cada vez mais à vontade naquela casa. Eu sei, eu sei que a Marcela só aceitou os termos do Jean Carlos pra salvar a editora, mas será que é só isso que eu mantenho ali? Ou será que ela continua naquela casa por causa do Renato? Agora pronto, né gente? O Edgar já tava com coisa na cabeça, escutou o pai dele comentando com a mãe dele sobre a Marcela com o Renato lá e pronto. O Renato ligou pra avisar que o Jacques Leclerc desistiu do processo. Desce, ele se sacou, mas vamos ver como é que vai ser da próxima, não é? Muito obrigada. Bom dia, família. Onde é que você estava? Eu tava com a Amanda. A gente decidiu tirar o dia de folga. Marcela! Você não me avisou que vinha, eu tô saindo pro salão. Não, é que a última vez você vira o Paulinho, eu sei a dona Bruna, tá mó confusão, aí eu resolvi trazê-la. Marcela! Trouxe o Paulinho pra passar o dia com a senhora. Ai, meu Deus! Tudo bem, Marcela? E aí, editora? Tá bem. A gente fez um acordo com o Jacques Leclerc. Pelo visto, seu casamento com o Renato vai de jeito em pouco. Quem é você pra falar do meu casamento, Edgar? Só acabei de ver os seus beijos com a Amanda na piscina. Você tem razão, eu não tenho nada que me meter na sua vida, e você não tem nada que se meter na minha. Marcela, espera. Eu tava mesmo querendo falar com você. Qual é a tua? É muito sonsa mesmo, né? Fica aí que essa sua carinha é amiguinha. A mim, você não engana não, garoto. Você tá casada com o Renato, que fica cercando a Edgar, que eu sei. Então você trata de dar o fora daqui e deixar a gente em paz. Escuta! A Marcela faz parte da família. E se tem alguém que tem que sair dessa casa? Esse alguém é você, não é ela. Simplesmente, a menina aí foi mexer com quem, gente? Com a Marcela, a queridinha da mãe do Edgar. Meu Deus, não tinha aquela outra pessoa pra ela mexer, não? Eu tô com tanta saudade de você. Tudo bem? Tá aí, então. Oi, Marcela. É que eu vi você com o Paulinho, só um minutinho. Oi, Renato. Tá ótimo. Não se preocupa não, a gente já tá indo pra casa. É que o Renato ficou traumatizado depois daquela otite. Marcela! Obrigada, dona Bruno. Oi, meu amor. Você tem que ir, depois eu volto com mais calma. Claro. Manda um beijo pro Julinho, pra mim. Uhum. Oi. Oi, doutorita. Não precisa ficar assustado, eu tava passando e decidi te dar um beijo no menino. E eu tô indo embora. E aí, menina? Tá gostando do passeio? Posso pegar ele um minuto? Só um pouquinho, porque se alguém ver eu posso ser demitido. Olha, não vai. Pode ficar tranquilo, Renato. Eu só tava passando e eu vi o Paulinho e decidi dar um beijo. Já tô indo embora. Tá tudo bem, eu também não quero briga. Você não quer ver meu filho? Então faça isso às claras. Não precisa ficar se escondendo. Eu vou aceitar a sua proposta. Ai, Renato, nem me olha assim. É tanta coisa, Renato. Tanta coisa que o tempo voa, o trabalho é tão bom que, ó... Você diz que a minha coluna é uma das mais lidas do... Digar? O Edgar vai ver o Paulinho. Fiquei com saudade do seu filho. Já tô indo embora. As portas dessa casa estão sempre abertas pra você. Obrigado. Oxe, gente. Eu juro que eu não entendi. Foi nada. Agora eles querem se fazer de bonzinho. É o Renato com o pai dele. Que isso. Ouviu meu pai, né? Quando quiser ver o Paulinho, as portas estão abertas. Eu não sou idiota, Renato. Você só deu uma de bonzinho pra ganhar ponto com o Marcelo. Não, eu não dei uma de bonzinho. Simplesmente quero acabar com essa guerra. Se você quer acabar com essa guerra, você sabe muito bem o que fazer. Parabéns, meu filho. Pela primeira vez, você fez exatamente o que tinha que fazer. Foi generoso com o Edgar e surpreendeu a Marcela com a sua atitude. Como é que foi ontem? Conseguiu ouvir o Paulinho? Ele tava no meu colo quando o Renato chegou. Só que pra mim, a surpresa, o Renato me convidou pra ir na casa dele. Subiu no meu conceito. Pois é, no da Marcela também. Ela chegou logo em seguida e ainda tava lá. Eu tinha que ver, Julinha. Ela tava tão linda, tão radiante, tão feliz com a revista. Sabe, cheia de novidade pra contar. É muito bom ver a pessoa que a gente ama encontrando o seu caminho. Pois é, só que esse caminho eu deixo ela cada vez mais longe de mim. Julinha, a Marcela é página virada. Vamos... Esquecer esse assunto. Eu não quero mais falar disso. Com licença. Oi, bom dia. Eu acho que vocês são a família mais linda que eu encontrei por aqui hoje. Será que eu posso tirar uma foto? Essa garotinha percebeu a atmosfera de amor que envolve a gente, né? Eu amo muito você. Você ainda há quantos dias pra esse casamento chegar ao fim? Se eu fizesse isso, eu já tava louca, já. Você ainda é muito apaixonada pelo Edgar, não é? Renato, por que você gosta de se punir? Eu não vou mentir pra você pra te agradar. E esse Renato parece que é doente, né, gente? Ele sabe que ela ama o Edgar e fica perguntando, né? Pra ela responder na cara dele. Parece que é doido. Você quer ficar comigo? Então esquece o Paulinho. Tá falando pra escolher entre você e o Paulinho. Você tá com ciúmes de um bebê. Você quer ficar comigo? Esquece esses dois. Se é assim, tchau. Edgar! Edgar, espera! Desculpa. Eu sei que eu peguei pesado. Quer visitar o Paulinho? Vai visitar o Paulinho. Eu vou me comportar, eu juro. Me dá um beijo que a gente fica de bem. Vamos? É gostoso. Dona Bruna? Desculpa, eu não queria incomodar. Desculpa eu ter entrado numa hora imprópria. Imagina, Dona Bruna, senhora. É sempre bem-vinda. Como cresceu. É tão rápido. Parece que vocês dois estão se dando muito bem, né? Tem muito tempo pela frente ainda. Ele é o pai do meu filho, né, não? Você não precisa ficar se justificando pra mim, não. Eu realmente quero a sua felicidade e o que for o melhor pra você. Seja com o Edgar, seja com o Renato. Eu sei que você tá vivendo um momento muito atribulado. Eu imagino o quanto você deve estar confusa. Eu me sinto profundamente ligada ao Edgar. Não importa como isso tudo vai terminar. Você sempre será como uma filha pra mim. Meu Paulinho sempre será meu neto. Obrigada, Dona Bruna. É bom saber que eu posso contar com a senhora. Pode sim. Independente do que acontecer. Obrigada. Gente, pelo amor de Deus, né? Se apaixonar de novo por um cara que simplesmente fez um monte de coisa errada com ela, eu vou te contar, viu? Meu Deus. Agora só falta o cliente escolher. Nem demorou tanto. Obrigada por ter ficado aqui, Edgar. O que foi, Edgar? Bom dia, meu amor. Como é que eu vim parar aqui? Uma noite mágica, Edgar. Como assim? Você tá dizendo que nós... Não importa o que aconteça. Nós sempre seremos um do outro. Minha cabeça tá doendo tanto. Perdi um pouquinho demais. Daí você insistiu pra vir aqui pra minha casa. Foi isso que aconteceu, você não lembra? Não lembro. Pois é, eu não sei o que eu disse, eu não sei o que aconteceu. Agora, seja lá o que tiver acontecido, isso não vai mudar nada entre a gente. Toma um café comigo, pelo menos. Não, eu não quero os todos saírem. Não precisa fugir, Edgar. Mas depois dessa noite, você vai estar ligado a mim pro resto da vida. Do um lado é o doente do Renato lá, né, gente? Eu tô mentando. E desse outro é essa mulher aí, velho. Pelo amor de Deus. Continua caindo na caixa postal. Você acredita nisso? Dona Bruna, o que é que tem de mais do Edgar ter dormido fora de casa? Ele podia ter avisado. Você tem o telefone da Amanda. Não tinha nada que ter ligado pra Amanda. Você tem noção do que que você fez? Você tem noção do que está fazendo com a sua vida? Porque eu tô usando droga, eu tô vagabundeando. Você perdeu seus ideais, Edgar. Você desistiu de ser fotógrafo. Você fica saindo com essas mulheres que não significam nada. Nem mesmo essa Amanda que você fica traindo. Se você não estava com ela ontem à noite, é evidente que você estava com outra mulher. Com quem eu passei a noite é problema meu. Nem você, nem ninguém, tem nada a ver com isso. Marcela. Dona Bruna, desculpa se eu cheguei numa hora não oportuna. O que você quer? Eu vim buscar o álbum de fotos da minha gravidez. É algo que você quer? Pra já. Não precisa devolver. É todo seu. Na verdade, o Edgar esteja apenas voltando a ser o que ele sempre foi. Edgar Sampaio? Quer companhia? Tão triste, beber sozinho. Você me paga um drink, a gente conversa e depois eu te digo se a companhia foi boa ou não. Fechada? O Edilinho, o Renato está esperando que essa viagem seja uma coisa inesquecível pra mim. Mas estou animada não, viu? Tanta coisa acontecendo, sabe? E tudo ao mesmo tempo. É como se eu estivesse sendo levada pela correnteza, sabe? Excesso de atividade está te fazendo muito bem. O Edgar também parece muito bem. Estar saindo cada dia com uma mulher diferente. O Edilinho não me conforma com o Edgar voltar a ser galinha, não. Ainda mais depois de tudo que a gente viveu junto. Pedi tanto pra ele me esperar. E qual é o tipo de traição que você considera pior, Marcela? A traição sexual ou a afetiva? Não estou te falando isso porque em termos emocionais você tem sido muito mais infiel do que o Edgar. Porque toda vez que você fala alguma coisa, Marcela, você dá um jeito de incluir o nome do Renato no meio da conversa. O homem que é o homem de verdade... Tá vendo, Marcelita? Nem você sabe mais. Eu ainda estou muito magoado com o Edgar. Marcela, se coloca no lugar do Edgar. Meu Deus, gente. É isso mesmo, gente. A Marcela está em dúvida. Por isso que o Edgar ficou enlouquecido e virou galinha de novo. Porque ele viu que ela está se apaixonando de novo pelo Renato. Sem dúvida o casal mais belo deste domingo. Logo da Beatrice M. Eu tinha visto. Quem era que dizia que a grama do vizinho é sempre mais verde, só que é artificial. Eu ligo que ela está no Rio com a Estela Sanches cobrindo a semana de moda. Só que o marido ficou em São Paulo. Ah, faz um tempão que você não tira fé. Acho que uma semaninha no Rio ia te fazer muito bem. Graças a mim, eu providenciou uma passagem ao programa Zorra. Ninguém pode ficar sabendo. Sabendo do quê? Edgar, você não sabe quem veio passar uma semana conosco. Giancarlo? Como vai, Giancarlo? É que o Giancarlo vai ter que ir para Goiás. E como o Marcelo está fora, eu resolvi trazer o Paulinho para passar uns dias com você. Ah, mas por que o Renato não pode ficar com o filho? O Renato também tem que viajar para o Rio. Renato? Surpresa em me ver, Marcelo. Você vai viajar, Edgar? Você não avisou nada? Não, mister, desistiu alguma coisa. Vem cá. Alô, dona Bruna? É Marcela. Ah, nós estamos na maior felicidade que o Paulinho está aqui. Desde que ele chegou aqui, ele está na maior alegria. Eu estou na maior felicidade lá. Só o Paulinho está bem, você está bem. E agora se prepara que você vai conhecer a cidade mais linda do mundo. Traz-se um sonho, Paulinho, de novo aqui. Gosto tão pouco o tempo que eu tenho medo de me apegar, sabia? Vem atrás da Marcela que você ia. Era, mas parece que o Renato teve a mesma ideia. Alô? Ah, Edgar? Marcela? Eu não estou incomodando, não, né? Não. Eu estava aqui com o Paulinho. Pois é, eu liguei para saber como é que ele está. Está bem. Cada dia mais forte, cada dia mais bonito. Eu me sinto mais segura que ele esteja aí com vocês. Marcela, eu esqueci o celular aqui. Bom, eu mando um beijo para o Paulinho, para mim, tá? Amanhã eu liguei para saber como é que ele está. É. Esqueceu o celular no quarto dela. Pelo visto, a viagem deve estar muito boa. Muito sabe que eu vou dar voz para dormir aonde agora? No chão. No chão. Renato. Não. Eu vou para o meu quarto. Tchau! 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 Obrigado.